O caminho de metas e sonhos trouxe cada um dos formandos até aqui. Cercados de amigos e familiares, todos dividem essa conquista com aqueles de quem receberam incentivo e apoio. Foi um longo caminho, bem difícil, me sinto realizada, muito feliz. Certamente que os anos vividos em sala de aula passam como um filme na memória de cada um. Nesse período, houve sinergia, troca de experiências e superação. Foi uma etapa muito importante da minha vida que se concluiu agora, estou muito feliz por isso. Agora é entrar no mercado de trabalho, exercer minha profissão, aplicar os conhecimentos que eu aprendi na minha graduação. Dedicação. Esta foi a chave para quem buscou uma formação superior com qualidade para melhor estar preparado para o mercado de trabalho. Pretendo que eu sou uma nova graduação, continuar estudando, que hoje em dia um profissional com uma boa educação como é um profissional de sucesso. São profissionais que receberam o que há de último em termos de modelos de administração e estão realmente preparados e que podem fazer a diferença para a comunidade. É muito gratificante esse momento, pois são cinco anos onde a gente passa por muitas coisas. É um momento indescritível, né? O aluno que cursa ou graduação em Direito, ele pode esperar uma formação humana, crítica, reflexiva, aqui que se chama de paz social e justiça. O grupo de formandos deste ano tem pessoas das mais variadas idades. Para estes homens e mulheres, se inicia um novo capítulo de suas vidas. Agora é hora de planejar a carreira profissional. O Mato Grosso é o celeiro, não só do Brasil, mas do mundo, cinturão do mundo em questão do agronegócio. Então, assim, aqui é uma área ótima para se trabalhar e foi por isso que eu escolhi fazer o agronegócio. O curso de agronegócio, ele possibilita essa atuação prática também. Então, nós trabalhamos muito com aulas, com visitas, com palestras, essa aproximação da teoria com a prática. A Faculdade La Salle, por meio de professores, coordenadores e diretoria, ofertou ferramentas e tecnologia avançada para que cada curso pudesse proporcionar o melhor desenvolvimento de seus alunos. O nosso curso de Ciências Contábeis da Faculdade La Salle possibilita essa formação voltada à teoria e prática, formando e preparando esse profissional a atuar no mercado de trabalho, que a cada ano está mais competitivo e com mais oportunidades para esse setor. Hoje, os acadêmicos, os formandos, os professores de educação física e pedagogia, eles se inserem no mercado de trabalho na rede pública municipal, estadual, nas escolas particulares e também há processos seletivos nos quais, onde não é exigido a especialização ou o mestrado. Para a diretoria da faculdade, a certeza é que os formandos estão prontos. Agora, é só ganhar o mundo! Uma instituição de ensino superior, portanto, a Faculdade La Salle Lucas, tem dois grandes dias de glória. O primeiro é o ingresso através do ventricular, do processo seletivo. O segundo, que é maior que o primeiro, é esse dia de formatura, em que a faculdade mostra à sociedade o trabalho realizado com jovens ou adultos que a procuraram para a sua qualificação e formação e os entrega à sociedade de forma qualificada. A Faculdade La Salle fica muito satisfeita por poder agregar valor, principalmente de conhecimento, de habilidade, de competências à sociedade. Esse é um grande momento para que eles possam se colocar no mercado de trabalho com novas perspectivas de crescimento, de ganho de renda e de fortalecimento profissional com toda a sua família e com toda a sua região. Eu só tenho que agradecer primeiramente a Deus, segundo a minha família, por todo o apoio, por toda a ajuda. Agradeço a todos os professores, agradeço a Faculdade La Salle. Se hoje eu estou aqui, estou me sentindo vitoriosa, eu acredito que é por causa de todo o apoio, de todo o envolvimento, de todos nessa minha caminhada. Agradeço a todos os professores e excelentes com o apoio, por todo o envolvimento,